E aí galera, tudo bom com vocês aqui, falando com vocês aqui pra vocês, meu tutorial de como domar cavalo no Minecraft, é bem simples, vamos criar um novo mundo, essa é a minha skin, galera deixa aí um like se vocês gostam da minha skin, vamos lá, eu vou ensinar aqui a vocês a como domar um cavalo, né gente, que, pô, domar cavalo é bem útil, Primeiro eu vou achar um cavalo, né, que bonitinho, que bonitinho, cara, acho que não tem cavalo nessa região aqui não, então eu vou pegar um cavalo aqui nos ovos mesmo, né, pra no ovo mesmo, é aqui do ovo, né, Não tem cavalo na solução Tchau!